Música Pessoal, com exclusividade, Denilson Ballin. Ele é o homem que revolucionou o nosso aquésio marinho. O sistema Ballin, utilizado nas dosadoras, a fórmula A, a fórmula B e a fórmula C. Na fórmula A é o cálcio, o B, o KH e o C, o NG, que é o magnésio. Então, conversando com o Denilson, vocês estão vendo essas imagens aí, é da quadrilha dele. Cinematográfico. O crescimento dos corais aqui é rápido. Ué, ele está me contando? Muito rápido. Muito rápido. E basicamente, aqui no seu sistema, temos o quê? O reator de enxofre. Enxofre, skimmer. E um ozônio na parte da manhã, uma vez, na parte da tarde, mais uma vez. Tá. E a função do ozônio no sistema seria qual? A limpeza da água. Água mais clara. Água fica clara, vegetarinha. Isso. E parece que os peixes estão flutuando, né? Isso. Os peixes e os corais. Isso mesmo. Alguma restrição de uso demasiado do ozônio? Cara, você tem que ter uma controladora, o ERP, para manter o correto. Mas como eu conheço um pouco mais, para mim, está bom assim, uma vez de manhã, uma vez de tarde. E o ERP, o pessoal que não sabe, ele mede a oxigenação da água. Falamos também do reator de enxofre. As dúvidas são comuns aqui nos grupos do WhatsApp, na nossa própria página aqui do Face. As pessoas perguntam o que seria um reator de enxofre, é quando que se deve usar. E todos os aquários de SPS, eles usam o seu enxofre e seguem a sua orientação do reator de enxofre. Isso. Então, o que você pode estar dizendo ao pessoal que quer utilizar um reator de enxofre? Em quais condições que utilizam isso? Quando o nitrato está alto. O nitrato estando alto, você entra com um reator de enxofre. Em 30 dias, ele começa a tirar esse nitrato da água e um pouco do fosfato. Deixando a água limpa, sem nutrientes na água. Zerado de nitrato, no caso. Zerado de nitrato. Isso. E a formulação, para alguém que quer começar com um aquário de SPS, por exemplo, de 200 litros. Formulação? É. Utilizaria, sim, um skimmer para qual litragem e você aconselha a ter dois reatores? Poxa, dois reatores? Um de cálcio e um de enxofre. Seria duas torres, né? Uma de cálcio e uma de enxofre. Mas, um aquário de 200 litros é fácil. Bota 200, 250 gramas de enxofre e mais uns 300 gramas de cálcio. Estaria bom num reator só. Não precisaria mais que isso. O Papoli. Você é o pioneiro, se não o criador da fórmula Papoli. O Papoli, ele dá um crescimento acelerado aos corais. Sim. Por conta da sua carga de nutrientes. Isso. Ele é feito com peixe fresco, com marisco, com camarãozinho. Isso. A utilização para um aquário de SPS do Papoli, você aconselha, está utilizando o quê? Uma vez por semana? 500 litros? 500 litros uma vez por semana, 10 ml. 10 ml. Seria o suficiente. Do Papoli. Algum horário específico? À noite, quando a luz apaga. Pessoal, então está aqui o grande Denilson, o famoso Denilson, que muito ajuda no nosso hobby. Pioneiro no Bale, inventor do Bale, do Papoli. Está aqui o aquário dele, vocês estão vendo as imagens. Aqui nós temos uma acrópora, uma multípora. Macapre. Macapre. O que mais que a gente tem de qual é o diferente? Pocilopora. Aquele frog enoamense. Simples. Coragem simples. Coragem simples de crescimento rápido. Isso. Bom gente, é simples assim, é simples para quem conhece o produto Agora se você for iniciante, por favor, dá uma estudada antes Pode falar com o Denilson, o Denilson está sempre nos fóruns Embaixo está aparecendo o telefone dele, do zap, se tiver alguma dúvida Pessoal que é lojista, o kit baling, o kit de enxofre Vocês podem falar diretamente com o Denilson, o contato dele está aparecendo aí Mas vamos falar o número do seu celular, o whatsapp O pessoal está em contato? É 47, né? 47, 92, 47, 46, 32 Então está aparecendo aí embaixo, quem tiver qualquer tipo de dúvida Tenho certeza que o Denilson vai estar ajudando, como ele sempre ajudou O nosso agradecimento pela matéria exclusiva para vocês que estão começando agora Pessoal que já está no nível mais avançado, pessoal que já é expert marinho Então Denilson, obrigado, prazer em conhecê-lo Por abrir as portas com a nossa equipe E pessoal, até a próxima Em breve mais um novo tutorial para vocês Gostou? Curte embaixo e compartilha Um forte abraço a todos Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti